Quando me sinto sozinho, quando nada mais faz sentido Venho aos teus pés pedir carinho, buscar abrigo É do colo da mãe que eu preciso Só mesmo a mãe para entender o que sente um filho seu Por isso Jesus sua mãe nos deu Mãe é coisa de Deus Mãe do Filho de Deus Cuida de mim Oh minha Nossa Senhora Minha Mãe Aparecida Pede a teu filho por mim Vem cuidar Da minha vida Oh minha Nossa Senhora Minha Mãe Aparecida Pede a teu filho por mim Vem cuidar Da minha vida Nossa Senhora Nossa Senhora Agora gente Vocês gravaram ano passado em comemoração aos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida Sim E a gente tem um clipe Então agora nós vamos colocar esse clipe no ar Tá certo E eu quero que vocês contem um pouquinho pra nós como é que foi o processo de composição dessa Música Essa gravação Olha lá as imagens Que lindo Então tá todo mundo reunido ali Tá E é o Sérgio Reis e o filho dele O Bavini Ah tá E o resto são todos os meus homens Aham É Realmente foi um presente porque Assim a gente já tinha amizade com o Bavini né Com o Marco que é uma pessoa muito do bem Assim como o Sérgio Reis Mas eu não conhecia o Sérgio Reis ainda E o Demian, eu mostrei essa música pro Demian Que a composição é minha né Minhas músicas são todas orações que eu faço no silêncio do meu quarto E transformo em música né Eu sempre precisei de Nossa Senhora pra poder continuar sobrevivendo Sempre precisei do colo dela Mãe pra mim é coisa de Deus mesmo Se não fosse ela eu nem estaria aqui Porque ela é exemplo pra mim de Fortaleza Porque passou pelo que eu passei Exatamente Enfim E fiz a música Mostrei pro Dê O Demian E falou Mãe Imaginei o Sérgio Reis cantando essa música Eu até falei Imagina Dê Ele falou Vou falar com o Marco Aí ele mandou pro Marco a música E ele falou Demian Eu vou mandar pro meu pai pra ele ouvir Porque o Sérgio Reis tava correndo Que agora ele é deputado também E corre fazendo show Não sei o que Ele não tem muito tempo E mandou a música pra ele A gente tinha até esquecido Aí a gente de repente recebe uma mensagem no WhatsApp E era o Sérgio Reis falando E aí Demian Pelo amor Tá moderno também Boa música Vamos gravar isso aí Vamos quebrar tudo Aí a gente Ah ele vai gravar Aí era assim Era uma correria Porque como ele tava com a vida muito corrida O Bavini falou assim O Marco falou A hora que meu pai estiver em São Paulo Vocês se preparem Porque já fiquem preparados Porque a gente marca Vocês vêm aqui pro estúdio E a gente grava Aí parte foi gravada lá no estúdio que a gente tem E a outra parte A filmagem e tudo Foi lá no estúdio do Marco Do filho do Sérgio Reis E foi uma benção Eu fiquei muito feliz Porque além de eu ser um cara Um super cantor, super compositor Eu acabei conhecendo o lado dele assim De pessoa Que é uma pessoa incrível Muito bacana Tanto ele quanto o filho E assim veio Essa homenagem querida Gravamos todos em família É, a gente viu ali pelo clipe também Coisa maravilhosa Aliás, eu sou fã do trabalho de vocês Digo isso com toda propriedade Porque eles, além de cantarem Eles não estão somente expressando a voz Eles estão expressando o que tá lá no coração Não é só a garganta Mas vocês expressam do coração E aí chegam nos nossos ouvidos Vamos continuando com o Hora da Família Hoje nós estamos aqui recebendo Esse casal maravilhoso Falando sobre o sacramento do matrimônio A gente tá falando de sacramento do matrimônio Vocês passaram por um processo longo de discernimento Ou seja, vocês namoraram muito Antes de resolver no casal Ou foi amor à primeira vista? Não, namoramos um ano só Um ano? Mas não é tão pouco assim também, né? Eu tinha 18 pra 19 19 pra 20 Vocês namoraram Se conheceram onde? Através de música também Ah, tá vendo? Tem que ter a música no meio Eu tocava teclado numa banda Eu era apaixonada por ela Já quando eu vi a primeira vez ela tocando Ela tocava Sonata Alguardo e Beethoven Olha só, mas é, tá lindos Quando ela tocou Eu falei, nossa Tem que casar Já era linda Tem que casar com ela Já era linda Ainda tocou essa música Eu falei, nossa Você me apaixonou Aí eu fiquei apaixonada por ela Nossa, olha só Começamos E aí vocês se casaram Tiveram todos esses frutos E você falou sobre Nossa Senhora, né Laura? Na opinião de vocês Qual que é, assim, o testemunho Que vocês têm pra dar Sobre Nossa Senhora Nessa união matrimonial O que que Nossa Senhora Fez por vocês? Tudo Tudo Ela é a Simplesmente tudo Ela é a minha mãezinha Pra quem eu corro Como eu falei na música Pra quem eu corro Quando eu quero colinho Quando eu tô Bem tristinha Porque tem os dias Que eu tô bem E tem dia que eu não tô tão bem Eu corro pra debaixo do manto dela Fico ali esperando que ela Cuide de mim Pra eu me sentir renovada E fora essa Toda esse amor O exemplo dela, né? De esposa De mãe Exato Ela sempre esteve na minha casa Se não fosse ela Ela me ajuda em tudo Em tudo que eu preciso E principalmente Na hora que eu mais precisei De segurar na mão dela Foi quando eu Eu tive a Que devolver O meu Dani Sim O presente mais lindo que eu tive Dezenove anos Eu pude conviver com ele Tive que devolver pra Deus Ela foi minha fortaleza mesmo A gente vê que você fala Claro, é uma mãe Falando com todo carinho do filho Mas é como eu digo Não é que você superou Eu acho que eu diria Você hoje lida melhor Com essa situação Porque nós somos cristãos E é muito importante Que enquanto católicos Nós afirmemos Categoricamente Gente, a morte É só uma passagem O que fica Muitas vezes as pessoas Ah, ali no cemitério Acabou tudo Nada disso Então você não é católico Você pode ser tudo Menos católico Menos cristão Porque nós acreditamos Na comunhão dos santos E assim como Daniel Está com Deus E Nossa Senhora Com certeza o recebeu bem Todas as vezes Que participamos da Santa Misa Rezamos o Santo Terço Rezamos Fazemos as nossas orações pessoais Nós entramos em comunhão Com os santos Que estão nos céus Por isso eu acho Que Nossa Senhora Tem dado uma fortaleza espiritual Pra vocês muito grande Só que Nossa Senhora Agora que eu quero entender Vocês são cantores Se expressam bem Falam bem E Nossa Senhora Ela era quietinha A gente, pelo menos na Bíblia A gente vê Aquela mulher quietinha Simples Vocês acham Que é claro Que a Bíblia não fala Tudo sobre Nossa Senhora A Bíblia não é um relato científico Mas ela passa Algumas mensagens Que ocorreram Vocês acham que Nossa Senhora Era quietinha mesmo? Eu acho que não Eu acho que muita coisa Ela era esperta Ela guardava no coração Isso Pra experienciar tudo aquilo Porque Imagina ela Ela era mãe Do filho de Deus Isso Mas era mãe Como eu Que deu mamá Que trocou fralda Não sei como era a fralda Naquela época Mas de quietinha e bobinha Ela não tinha nada Tanto que Ela E ela não aceitou de primeiro Nem quando o anjo Falou pra ela Exato Ela indagou Ela não falou Tudo bem Primeiro ela falou Mas como que isso vai acontecer Se eu não conheço E era uma criança praticamente 15 anos Quem declama o Magnífica Que é a coisa mais linda do mundo Era uma mulher que entendia o sofrimento do povo Tá certo Que o Espírito Santo a inspirou a falar tudo aquilo Mas veio dela Claro Então era uma mulher antenada com as coisas que aconteciam ao redor dela Que se doía pelo sofrimento dos outros Tanto que foi visitar Santa Isabel Daquele jeito que ela estava Então eu acho que ela era quietinha só nesse aspecto Mandar Jesus Falar pra Jesus As bodas de Caná Será que ela era quietinha? Falou Não filho Vai lá Tá acabando o vinho Não era não Eu fico pensando na passagem Inclusive a gente medita nos mistérios gozosos Quando Jesus se perde da caravana Eles estão caminhando E Nossa Senhora ao invés de chegar lá Parece que ela dá um puxão de orelha Eu também acho Ela não deve ter chegado assim O que aconteceu Nós estamos te procurando há três dias Exatamente Jesus responde Então tem também esse lado Gente, esse lado humano Eu também acho Mostrando que é possível, né? Sim Viver a santidade que Maria nos deixa Também através do exemplo Sim Que nós estamos aqui no estúdio com um casal Que vive há 40 anos Agora, a gente sabe que o coração da mãe Ao ver o filho na cruz E aos pés da cruz A gente sabe que estava ali São João Estava Nossa Senhora E toda aquela multidão Não quis saber de Jesus na hora da cruz Sim A multidão que o aclamou Osana nas alturas no Domingo de Ramos Foi a mesma que crucificou Sim Mas aos pés da cruz Estava só a mãe São João E a Bíblia fala, né? De alguns personagens a mais Sim Agora, você se sente como A gente sabe dessa dor Dessa perda Mas eu faço essa pergunta Não para te tocar Sim Mas para que você deixe um testemunho Para quem está em casa Para quem perdeu um filho Ou para quem passou por uma situação difícil Como essa Você vê em Nossa Senhora Uma fortaleza Algo para superar essa dor Que é a perda de um filho? Sim, com certeza Não só através da oração Mas como eu falei Do exemplo Ai, tem uma cena Daquele filme Do A Paixão de Cristo Do Mel Gibson É, são duas Que me marcaram muito Inclusive Meu filho O acidente Ou o crime de trânsito Que ele foi vítima Foi na sexta-feira De sexta-feira santa Para sábado E é sempre essa época Uma época que a gente lembra muito Eu fui assistir esse filme Que foi cura até para mim Nessa época Uns anos depois Aquela cena onde Jesus Está Ele vai passando assim Pela multidão Maria está com João E ela olha Tem um corredor E ela olha para Jesus Quando ele cai E os olhares se encontram De mãe e filho E ela com aquela dor De não poder fazer nada É a mesma coisa que eu senti Quando eu vi meu filho na UTI Eu não podia dar remédio Não podia fazer Porque mãe acha que pode tudo Tudo pode curar Um remedinho, um carinho Eu não podia fazer nada Eu vi ele ali Como se fosse a cruz dele ali E eu me sentia Como aquilo que Nossa Senhora Tinha passado Então com os olhados dela E do filho se cruzam Ela vai lá para trás E lembra de quando Era pequenininho Até me arrepio Quando eu falo Aí lembra Ela segurando ele no colo E naquela hora A mesma coisa que eu senti Ela sentiu Porque ela não podia fazer nada E o coração dela doía Cada chibatada Era uma chibatada Nas costas dela Cada cusparada Era uma cusparada No rosto dela No coração dela De mãe Então Nossa Senhora É uma fortaleza Para quem passa Por perda de filho Sabe? E ela sabia disso Desde o começo A profecia De Simeão Dizendo que uma espada Transpassaria a alma De Nossa Senhora Ela sofreu isso Sofreu Na carne Mas para quem está em casa Então fica aqui Um testemunho De alguém De carne e osso Mãe Mas que hoje É feliz A gente pode ver Nos filhos Com aquelas crianças Aqueles jovens Adultos Que ninguém quer Paralisia cerebral É um pedaço do céu Ali E eu conversava Com aqueles meninos Aqueles moços Que não conseguem nem Falar direito Que tem que limpar A babinha para falar Falando Seu filho é uma benção A moça na cadeira de roda Vem abençoar o meu filho Falar Seu filho é uma benção Eu danço Eu danço com as músicas Do Anji Resgate Então é uma felicidade Muito grande Saber que eles estão Levando o amor Através das músicas Através do testemunho deles Do carinho que eles têm Com o público Tudo Então é muita alegria Assim para o coração de mãe Agora imagina só A alegria para o coração Como você disse A alegria para o coração de mãe E do pai Que está quietinho Mas está observando tudo Imagina só saber Que os filhos cresceram E são o que são hoje Porque se inspiraram Na figura do pai e da mãe Isso deve ser um É gratificante, né? Eu falo para você Que eles começaram Já com o Anjos de Resgate Por uma providência de Deus Eles estão hoje lá Nós começamos a tocar As músicas que nós tocavamos Eram as músicas do Anjo Que eram muito lindas E todo mundo gostava Meus filhos amavam as músicas E o Diego em especial Ele tinha a voz Ele tipo conseguia tirar a voz Do Dove Magallo Ele tinha a mesma voz Então é uma voz Meia aerada Quando aconteceu aquela Com o acidente Com o meu filho Eles nunca mais cantaram Ele voltou a cantar Agora na entrada do Anjos Ele não tinha mais cantado Nunca mais cantou Voltou a compor Voltou a compor E a cantar Depois Agora Quando entrou no Anjos Porque ele tinha parado De compor Quase Treze anos Sem compor Sem cantar É Tocando Mas não compondo mais Gente É maravilhoso O testemunho Bom A gente vai agora então Para um recadinho E agora chegou o momento Da bênção da água É muito significativa Essa imagem Vocês estão vendo Que aqui de um lado Tem a imagem Da Sagrada Família Jesus, Maria e José E aqui do meu outro lado Está a imagem também De uma família De carne e osso E que procura viver a santidade Também através do matrimônio Por todas as famílias E para que você Sinta-se também abençoado Pela sua família No canal da família Agora Chega o momento Da bênção da água Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Deus eterno E todo poderoso Que criastes Todas as coisas Derramai as vossas bênçãos Através do Espírito Santo Sobre a água Que vos apresentamos Para que esta água Possa aspergir, Senhor Possa iluminar Hidratar E proteger Todas as pessoas Que a utilizarem com fé Deus e Senhor nosso Vós que jorrastes água Para nós E que sois a fonte da vida Nós vos pedimos Por intercessão De Nossa Senhora de Fátima Que abençoeis As águas Que abençoeis também Os corações das pessoas Que agora Clamam com fé Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito Ao fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Deus abençoe esta água E a de quem Apresenta em casa Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém A água Nos lava do pecado Nos purifica Nos protege E é sinônimo de vida Gente Foi um programa maravilhoso Agora a nossa tarde Vai continuar maravilhosa São 4h13 Quase 4h14 E ele está chegando Ele é pra mim Não é só um colega Ele é um amigo É um verdadeiro amigo E ele chega Com muita alegria Trazendo boas mensagens Ele está ali Na porta do estúdio Ele vai continuar Um trabalho Muito bonito Aliás O trabalho do projeto Juntos pela vida Sabe de quem eu estou falando A gente vai receber Aqui no estúdio Em alguns instantes E também a Rose Que vai trazer Junto com o Dalsides Ela vai trazer Os nomes Dos benfeitores Que ajudam a rede vida Nessa obra de evangelização É com muita alegria Então Que agora eu recebo O nosso amigo Dalsides Biscalquim Fala meu irmão amado E hoje Hoje acompanhado De pessoas Maravilhosas Eu sinto tanta alegria E hoje